A paz pedida de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O apóstolo Paulo escreveu duas cartas à igreja de Corinto. Corinto foi considerada a capital da Grécia Romana, comercialmente próspera, moralmente corrupta. Ali estavam dois templos. O primeiro templo, a Apolo, deus da música. E o segundo templo, a Afrodite, deusa do amor, versão grega de Astarote, a deusa dos cananeus. Devido o templo de Afrodite, deusa do amor, havia uma influência muito grande naquela cidade, no tocante à prostituição. Paulo advertiu os irmãos, em sua primeira carta, capítulo 6, no início do versículo 18, A história fala que as prostitutas daquela cidade carrecavam uma identificação para que elas fossem diferenciadas das mulheres de família. E essa identificação é que elas cortavam seus cabelos bem curtos mesmo. Quando uma prostituta chegava a se converter, é claro que o seu cabelo curto não cresceria de um dia para o outro. Nesse caso específico, Paulo recomendou o uso do véu. Vocês veem que, em todas as suas cartas, a única igreja que Paulo fala acerca do véu foi para a igreja de Corinto. Foi uma coisa circunstancial. Vocês entenderam? As prostitutas que fluíam naquela cidade, devido o templo de Afrodite, a deusa do amor, quando uma prostituta se convertia, ela que tinha o seu cabelo bem curtinho mesmo, porque era uma maneira que diferenciava as prostitutas das mulheres de família, Então, como que o cabelo dela cresceria de um dia para o outro? Nesse caso específico, Paulo recomendou a ela usar o véu. Mas ouçam vocês o que ele disse na primeira carta, capítulo 11, versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Hoje, claro, a circunstância é diferente. Se uma mulher vem para a igreja, mesmo estando com seu cabelo curto, Não há necessidade dela pôr um véu em sua cabeça. Continuemos analisando sobre Corinto. A 48 quilômetros daquela cidade estava Atenas, O berço da filosofia dos homens sábios. E Corinto sofria a influência de Atenas. A sabedoria humana pesava muito na balança. O que levou Paulo a dizer, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Como naquela cidade havia muita corrupção, degradação moral, Paulo, profilaticamente, ou seja, preventivamente vacinando os irmãos, disse em sua primeira carta, capítulo 6, versículo 13. O corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Eu citei o final do versículo. Analisemos. O Senhor é para o corpo. O corpo é para o Senhor. O Senhor para o corpo, todos querem. Quem não quer Deus para o corpo, para curá-lo, para preservá-lo, para guardá-lo de acidentes, para dar-lhe longevidade. Mas quando é o corpo para o corpo, para o Senhor, submetendo-o à sã doutrina, aí há aqueles que dizem, Deus só quer o coração. Há uma escritura em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, que diz, Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. É claro que quando damos o coração para Deus, ele passa a ter domínio do nosso corpo. É como uma mulher, quando se afeiçoa de um homem, o homem se afeiçoa dela, e os dois se casam. A mulher diz ao homem, E eu te dou o meu coração. É uma metáfora. Eu te dou o meu sentimento. Ela se rende a ele. Ele passa a ter direito, sobre o seu corpo, relacionar-se intimamente com ela, trazer filhos através dela. Se nós damos o nosso coração para Deus, Deus tem o domínio do nosso corpo. Os membros do nosso corpo não podem ser apresentados por instrumento de iniquidade. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mulher, quando você usa uma blusa com decote mostrando parte dos seios, você está apresentando os teus membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Você está se sensualizando. Quando você veste uma roupa curta, você está apresentando os teus membros por instrumento de iniquidade. Você está se sensualizando. Quando você veste uma calça que pertence ao homem, uma calça comprida, apertada, é uma roupa masculina, é abominação. Deu ter o nome, o capítulo 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, é a abominação ao Senhor teu Deus. Homem, você sabia que até mesmo a chamada tatuagem, talvez muitos crentes não sabem, mas há uma escritura que fala sobre marcar o corpo, que condena fazer marcas no corpo. Hoje virou um modismo, tatuagens, um modismo, isso é um espírito. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, nós cremos na santificação do corpo. Carta, a primeira carta é aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Pelo que fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu corpo pertence a Deus, não pertence ao diabo, para fazer dele um objeto, um instrumento de provocação sexual. Porque cada vez que você se veste de uma maneira indecente e um homem te cobiça, ele adulterou com você. Jesus, ele fala sobre isso. Na verdade, se dez homens te cobiçam, você adulterou com aqueles dez homens naquele dia. Ele adulterou com você, aquele homem. Foi um adulterio imaginário, mas você é culpada. Ouçamos. Mateus, capítulo 5, versículo 28. E eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adulterio com ela. Agora, se você está vestida, mulher, decentemente, e mesmo assim, um homem te cobiça, o problema é só dele. Deus continue. Vos abençoe.